Mais de 70% das mulheres que têm filhos são responsáveis pela maior parcela do orçamento familiar. É o que revela uma pesquisa feita por um aplicativo que conecta profissionais a potenciais clientes em todo o Brasil, o GetNinjas. E sobre esse assunto eu converso agora, ao vivo, com a Sândia Coelho, diretora de comunicação dessa plataforma. Sândia, muito bom dia para você. Seja bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, Bruno. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho mais para vocês sobre essa pesquisa. A gente recebeu ele aqui para essa conversa. Sândia, qual a importância do aplicativo para essas mulheres que são mães e empreendedoras? A gente fez essa pesquisa pensando em analisar um pouquinho melhor como é o perfil do aplicativo e a importância dele na vida dessas mulheres. Empreendedoras que utilizam ele no dia a dia. E o que a gente vê é que o aplicativo tem uma importância muito grande na vida delas. Porque empodera elas a serem empreendedoras, a atuarem como profissionais independentes, ajustando o horário, conciliando ali com os compromissos que ela tem com a casa, com os filhos. E isso ajuda muito ali no dia a dia delas. 73,6% dessas mulheres, né, Sândia, são provedoras do lar e responsáveis pela maior parte aí da renda da família. As mulheres estão empreendendo mais? O que a gente vê é que essa tendência ela tende a aumentar, né. Então as mulheres aí com o compromisso, com a responsabilidade de serem provedoras do lar, elas estão buscando alternativas para atuarem nesse mercado de trabalho, mesmo que de forma independente, autônoma, né. Utilizando ferramentas tecnológicas digitais que ajudem elas a conseguir mais clientes. Então esse é o papel direto do aplicativo na vida delas, né, ser uma plataforma onde elas conseguem encontrar mais clientes e fazer a gestão do tempo delas ali, adequando, né, as necessidades da casa, do trabalho, geração de renda. Qual o perfil dessas mulheres, Sândia? O que a gente vê no perfil dessas mulheres é que a maioria delas tem dois filhos, né. Então a gente vê aí que são mulheres que têm filhos, que são mães de família. A maioria delas aí trabalha na profissão há mais de três anos, são provedoras do lar, então uma porcentagem muito grande aí de 73%, mais de 73% são provedoras do lar e mais de 74% afirmam que o aplicativo ajudou elas a conciliarem a maternidade com o trabalho, né, com essa participação no mercado de trabalho. E um outro ponto muito importante é que 43% delas afirmam que se tornaram empreendedoras por necessidade, mas também por escolha. Então foi uma dupla escolha aí, tanto a escolha, né, de poder atuar no mercado autônomo, como também a necessidade de geração de renda. E a faixa etária dessas mulheres e qual é a região do Brasil que mais concentra negócios liderados por vocês, mulheres? A faixa etária a gente vê que é uma faixa etária de mulheres que estão no mercado de trabalho ativamente, né. Então a gente vê aí a faixa etária de mulheres que estão na vida ativa, mulheres entre os 20 e 40 anos de idade, e elas estão concentradas majoritariamente nas regiões sul, sudeste e nordeste. E quais os setores de atuação dessas mulheres que mais se destacaram? Surpreendentemente, os serviços ligados a serviços domésticos têm uma maioria aí na participação dessas mulheres, com 40%, mas elas também estão concentradas nas áreas de saúde, eventos, modo e beleza, consultoria e reformas e reparos. Por incrível que pareça, também tem mulheres atuando nessa vertical de serviços. E para todas as mulheres que estão nos assistindo agora, Sandia, como conciliar, qual a dica que você deixa, qual a dica que você daria, como conciliar a maternidade e o trabalho? Bom, acho que esses aplicativos, né, como o Guerninjas e outros aplicativos que ajudam na gestão aí do tempo, né, administrar melhor o tempo entre a maternidade, a vida doméstica, né, os afazeres ali domésticos com o trabalho, eles são muito importantes. Então, o conselho é, busquem a digitalização, porque a digitalização, todas essas ferramentas digitais, elas ajudam na gestão do tempo, na gestão do trabalho e a conseguir mais clientes. Agora, outro dado relevante, não é isso, Sandia? É que quase 50% dos empreendedores no Brasil são justamente as mulheres empreendendo aí em todo o país, né? Muito interessante, muito relevante e fico muito feliz com esse dado. Verdade. Sandia, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente, ao vivo, no Jornal do Empreendedor Primeira Edição, falando aí sobre a importância das mulheres, não só como provedoras do lar, como mães, mas também empreendedoras. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada e um bom dia. Obrigada.